Salve, salve pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie E hoje eu vou estar aqui fazendo esse videozinho assim um pouco diferente do que já estamos assim habituados a fazer Como vocês tem visto aí, tem nos acompanhado né Mas antes assim de eu começar eu queria assim pedir desculpa a vocês porque semana passada Eu não consegui postar assim nenhum tipo de filme, nenhum tipo de série E hoje estamos assim postando um pouco mais tarde né Devido assim eu estar fazendo um curso e eu não consegui assistir direito nenhum tipo de filme e também nenhum tipo de série Mas hoje eu estarei aqui falando com vocês aqui sobre essa série chamado Messia Cara, essa série de cara você já vê assim grandes semelhanças com filmes que já são baseados na história assim de Jesus Sendo que agora assim contado um pouco mais na modernidade E tem também uma parte lá que me lembra assim muito filme de Jesus Que no caso assim é onde tem várias pessoas assim seguindo e acaba assim gritando seu nome E dentro assim dessa série Messia tem também essa parte desse filme na série E como assim todo um bom marqueteiro né Tem também uma propaganda assim descarada que me chamou bastante atenção Que no caso foi a propaganda da Adele Onde tem uma mulher assim com notebook mexendo lá na hora E a câmera ela assim ela passa lentamente assim mostrando o nome da Adele Mas antes de nós continuarmos não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho Pra você receber sempre essas e outras novidades em primeira mão Então já corre lá já se inscreve aqui em nosso canal E também ative o sininho que toda quarta-feira nós estaremos assim colocando pra vocês Filmes e séries que estão saindo assim tanto na Amazon Tanto na Netflix e também alguns filmes que estão em cartazes no cinema E já se inscreve lá porque esse ano vai ter assim uma novidade E como assim todo bom filme de Jesus né Nessa série assim ali também já começa fazendo alguns milagres em público E a galera assim acaba ficando assim alvoroçada e acaba assim seguindo esse rapaz Só é ruim uma coisa que tem algumas partes assim dessa série Que fica toda hora assim mudando a fala Tipo como se estivesse falando em muçulmano Não sei uma outra língua E você tem que ficar assim sempre lendo né Aquela legenda chata E depois do nada começa assim a falar normal Começa a falar lá português Você fica até meio que perdido né Porque não fazer logo tudo de uma coisa só que é muito mais simples Mas fica aí a cargo da Netflix Eu não tenho nada Não sou nada né Comparada com ela Ah tem também uma outra parte dessa série que é engraçada Que as pessoas que trabalham na CIA Eu não sei o que que acontece Que eles devem ter assim dinheiro infinito maluco Porque nessa série eu pude assim notar isso Assiste lá que você vai saber o que que é que eu tô querendo falar O porquê que a CIA tem assim dinheiro infinito E assim em minha humilde opinião Essa série ela vale sim a pena você assistir Pois ela é muito interessante assim Essa sua história contada através assim desse rapaz Assiste lá então essa série Depois volta aqui e me conta sobre o que que é que você achou Bom galera por hoje é só Vou me despedindo Esse videozinho assim bem curto Falando sobre essa série Messiah Espero que vocês tenham gostado Vou me despedindo E até o próximo vídeo Valeu